Família amada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer uma resenha de marcadores novos que eu comprei essa semana na Casa da Arte que são marcadores da Arte Tools E aqui é a Tati Alencar, se você não conhece esse canal, esse canal é um canal de vida consciente onde eu falo um pouquinho de tudo, do meu estilo de vida, principalmente do meu trabalho que é com artes e terapia E hoje nesse vídeo a gente vai estar falando desse marcador novo que eu achei porque geralmente marcadores à base de álcool, como Copic, Sis, tem vários vídeos aqui no canal que você consegue achar resenhas ou os meus materiais que eu uso, todos os tipos Então eu vou deixar aqui uma playlist só de materiais e também se você está começando agora no mundo de mandalas e desenhos eu vou deixar aqui uma playlist para iniciantes que eu imagino que você vai amar E se você já gostou desse conteúdo, dê o seu joinha, se inscreve nesse canal bem como acione o sininho para receber notificações de novos vídeos Ah, e eu tenho um curso online onde eu ensino um aprofundamento de como fazer mandalas e autoconhecimento Eu vou deixar o link aqui para vocês, tanto de aulas gratuitas, do meu ebook, contatos e inclusive do meu canal no Telegram para você participar E para testar as canetas vou colocar aqui a câmera aqui em cima Bom gente, eu já tinha feito um vídeo semana passada das canetas Nankin que eu comprei deles Eu achei muito bonito assim, o design das canetas e o preço, assim, vocês sabem né Canetas marcadores desse tipo de qualidade são mais caros mesmo né Canetas hidrográficas são mais baratas né, aquelas tipo canetinha Mas essas daqui que tem essas pontas assim ó, essa aqui tem uma ponta pincel ó, tá vendo Principalmente canetas que você, acabou uma cor, você pode ir lá exatamente escolher e comprar só essa cor Você não precisa comprar um estojo todo de canetinhas Porém, eu comprei esse aqui de 4 para dar para o meu afiliado Que o meu afiliado ama desenhar, então eu vou aproveitar Que antes de dar para ele, eu vou utilizar para fazer o teste para vocês E eu acabei comprando essas duas para mim ó, que são dois tons de rosa Esse aqui é um R302 e um R323 Para a gente testar, não sei se vai combinar Não tinha assim lá na Casa da Arte para testar essas cores Então eu meio que risquei a mão assim, escondidinho Não façam isso gente Porque não tinha papel e elas não eram de teste Mas a sorte que bateu a cor e eu já peguei, nem devolvi E estou trazendo aqui E essas azuis eu não testei nada Mas como elas são ó, tá vendo É um conjuntinho de azuis Eu achei bem legal, eu acho que vai dar super certo para a gente testar Eu estou pegando essa mandalinha aqui que eu fiz Semana passada mesmo para testar a caneta Nankin dele Se você não assistiu, assista o vídeo, acho que você vai gostar também Eu vou fazer até uma camada a mais aqui Só para a gente poder ter alguma coisa a mais para pintar Só porque eu quero deixar a caneta assim mais novinha Para ver se não vai borrar A gente já faz esse teste Aqui eu tinha pintado até para fazer o teste no outro E larguei aqui porque eu sabia que eu ia fazer esse vídeo Então eu vou utilizar Vamos utilizar as azuis primeiro Já que eu fiz uma camada de rosa ali Estou doida para usar esses azuis aqui Vamos ver Vou até num papelzinho extra Passar todas as cores aqui para vocês verem Esse é um papel Bristol Então é um papel bom, de boa absorção Que vem esse conjuntinho aqui Ai que cor linda essa aqui, amei Eu sou fascinada por azul, né? Vocês sabem Quem conhece Ai esse aqui eu também gostei Mas gostei muito desse aqui, ó Muito lindo Deixa eu ver os rosas aqui também Vamos para o teste? Vamos ver Eu vou usar esse mais clarinho aqui Com esse daqui, ó Tá? Esse com esse, ó É o B201 e o B313, tá? Então eu vou começar com um clarinho aqui, ó Com toda a pétala Vou pegar aqui Esse mais escuro E vamos ver se mescla Ah, mescou, gente De novo aqui nessa daqui Achei ela um pouco grossa Pra segurar, sabe? Assim, em relação a A uma copique ou uma cis Mas nada absurdo, tá? Só uma observação aí Certo? Deixa eu ver se eu vou tampar Com a tampa certa Essa é com essa E essa com essa Ah, ok Vou passar essa mais escura aqui Só pra gente Fazer uma graça aqui, ó Vamos lá Para os rosas Vou usar os dois aqui Vou usar o mais clarinho Vamos lá E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A Dual Brush. Essa daqui chama Sketch Marker. Tá? E ela custou R$18,90 cada uma. No estojinho acho que foi R$60 e pouco. Alguma coisa assim. Que eu acho que tem desconto, né? E mais a CIS na Casa da Arte tá cara. Mas na Mundo Grafite que vocês têm desconto, até por ser meu seguidor, eu vou deixar aqui na legenda o cupom de desconto que a Mundo Grafite dá pra mim, pros meus seguidores. Só lá, eu acho que ela tá R$17 e pouco a CIS. Então assim, se for comparar, eu ainda prefiro a CIS. Até pela pegada. Deixa eu até mostrar uma CIS aqui pra vocês. Ó, eu acho ela menorzinha, mais fácil de segurar, tá bom? Mas é por gosto, tá gente? Porque de repente você não tem acesso, você gostou. É legal sempre comprar umas duas cores que nem eu fiz, dois tons. E brincar pra ver se você se adequa, se você gosta. Até pra não comprar direto um estojo muito grande, né? Seja da CIS, seja dessa Art Tool, copie qualquer uma. Então é isso. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já utilizaram essa marca, se vocês gostaram dessa caneta. Se tem alguma outra marca que vocês gostariam que eu testasse aqui no canal. E qualquer outro vídeo que vocês queiram, deixem aqui sugestões aqui nos comentários. Então até o próximo vídeo e gratidão! E até o próximo vídeo.